Música 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 Ficam sozinhos Atrita esse pobre Quem anda fora de hora Quem canta sorri e chora Para o canto ter carinho Foi causa de você Eu vivo embriagado Sorrindo e apaixonado Pra me enxergar o mundo em mim Essa é a minha entança E de mim não quero saber Não há Deus a vencer E você ouça de mim Eu estou agradecido Por tudo, minha querida Foi você ser grande indivídua Ficada no meu coração Não adianta chorar A estima indivídua Você não foi culpada A cada uma só se cala é segura A estação Eu estou agradecido Isso não pode m ediyor Se me garter Em mim Eu se abogan O seu raio ainda estoura E me esqueça de combinar Aceita o seu amor Outro nome em seguida No encontro acorrecido E se reflete ao mesmo dia Não sei por que você Não faz assim comigo Me diga com o motivo E agora eu não sei Se é porque você Não gosta mais de lindo Diga não que eu vivo sim E agora eu não vi Aê Uhul Uhul! 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 Não esqueça que o meu link cidade eu passei contigo Aqueles famílios ficarão pra sempre no meu coração Eu vou encontrar mais uma vez ter você comigo Não tô conseguindo o nível sem pensar na nossa paixão Seu olhar bonito, o céu abraça o quente, seu beijo gostoso Disseram que eu creio que a graça é cura que a massa é cura E se um dia ou outro descobrir que temos um casal hoje Fico com as duas ou só por você, seu aviso estranho E eu não com medo, porque sou casado E tudo isso via, onde tá errado Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você Fico com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com a eins carrega Ficos com as duas ou só por você, seu beijo gostoso Fico com as duas ou só por você Essa aqui faz a lionessão